Aqueles 10 minutos na Renascença exigem o que é de ti? Muitas horas, em termos de comparação, estamos em qualidade de preço. Não é muito boa para o meu lado, perco muitas horas a ver muitos programas que a maioria das pessoas não interessam assim tanto e eu no fundo sempre me sacrifico por elas. Vou ver aqui programas 8 horas para depois tirar os melhores 10 minutos, fazer uma espécie de best-off e as pessoas vão-me agradecendo isso e eu percebo porque a vida delas continua bastante descontraída e funcional e a minha não tanto. Eu gostei muito sempre de ver televisão, de ouvir rádio, de estar sempre a consumir qualquer coisa nesse sentido. E estar a conhecer outras pessoas e estar sempre um bocadinho à procura do ridículo que nós todos somos de vez em quando. E então isso é uma espécie de vício que eu tenho, mesmo quando não o fazia profissionalmente. Fazia muito, houve muitos programas dos anos 90 que eu vi, muitos deles na SIC, não se esqueça da Escova de Dentes, Agora ou Nunca, Roda dos Milhões, e eu que na altura tinha 11, 12 anos já tinha um fascínio por aquilo. Olha que momento tão ridículo que esta pessoa não percebeu a pergunta ou houve ali qualquer coisa que não correu como esperado. Esta coisa do que não corre exatamente como se está à espera a mim diverte. Já alguma vez sentiste que foste longe demais? Eu acho que meço bem isso, nunca estou a fazer uma coisa que eu penso, estou a fazer isto e está a ser mesmo desagradável a sério. Eu sinto é que às vezes o impacto que tem na pessoa é maior do que aquilo que eu esperava. Não sei como é que o dia da pessoa está a ser, ou como é que está aquela fase da vida daquela pessoa e não sei que impacto isso vai ter. Claro que isso não pode impedir de fazer, senão nenhum humorista podia trabalhar, não é? Mas sou sensível a isso, ou seja, para mim não me é indiferente. Eu acho muito normal a reação de ficar extremamente ofendido, até me querer insultar. Claro, isso acho super normal porque ponho no lugar das pessoas. Quando há uma reação mais de tristeza, ou isto afetou-me ao ponto, eu acho-me disparado, porque é dar um valor que a minha rubrica não tem, é só suposto ser divertida. Mas soube de alguns casos em que isso aconteceu, que a pessoa ficou mesmo afetada, isso não é a minha intenção, nem fico nada contente que isso aconteça. Eu adorava que toda a gente recebesse a coisa como ela é, a meu ver, que é inofensiva, foi para rir, hoje fui eu, amanhã será outro, depois de amanhã será ela própria, ridícula, porque todos somos. E há alguém ou algum tipo de pessoa que te dê mais gozo de trabalhar sobre? Sim, eu já percebi que há um tipo de pessoa que me atrai muito, que são as pessoas muito convencidas, muito egocêntricas, às vezes muito autoconfiantes, simplesmente. Se calhar é por serem um bocado diferentes de mim que eu tenho este fascínio. São pessoas que dizem coisas sobre elas próprias que eu penso, dá-me vergonha, não era capaz de chegar aqui e dizer que eu faço tudo bem e sou ótima. Para mim isso causa-me assim um constrangimento, porque acho que ficam sem filtro, não é? Uma pessoa que se adora e que exprime isso, por um lado deve ser ótimo, tem inveja, mas torna-se muito divertido para quem está a ver. Pessoas que falam de si como se não tivessem defeitos. Que ações mais te surpreenderam dos visados pela positiva? Pois, a mim surpreendem-me bastante as positivas, é isso. Como não são assim tão comuns, há muito aquela coisa de só ignorar, que para mim está bom também, porque eu não faço questão de ter que conversar com o visado, percebo que é desconfortável para ambos, mas de vez em quando recebo mensagens ou encontro alguém que lida muito bem. Olha, em tempos recebi o fonema à tarde, um número que eu não conhecia, olha, vou atender, normalmente não atendo, mas seja o que Deus quiser, e era o Manuel Lisgoa, e estava a reagir muito bem a uma coisa que eu tinha feito nessa manhã sobre ele. Há anos que eu vejo todos os programas de hoje, sobretudo desde que ele deixou de fazer doces sem açúcar, que eu sou contra isso, não é? Se é para ser doce, é para ser doce. O João Baião também sempre a reagir, obviamente, muito bem. Há muita gente, há muitos exemplos, eu acho que até as pessoas que estão mais habituadas a estar em público, não é? Que já estão há muitos anos, lidam melhor, a maioria, do que pessoas que se calhar têm uma fama mais recente, ou uma fama mais das redes sociais, uma coisa se calhar que elas consideram que está mais circunscrita e de repente ficam espantadas de agora estou na rádio para toda a gente ouvir. Eu acho que essas tendem a reagir um bocado pior ou a querer pôr processos em tribunal, muito mais do que grandes estrelas que estão habituadíssimas, ser eu naquele dia ou outra pessoa no dia seguinte a falar delas. Está ok? Não percebo sinceramente pessoas que vêm voluntariamente a uma festa destas. A não ser a Carolina dos Lanos, uma pessoa que quando tem três filhos em casa faz tudo para sair, não é, Carolina? Não é?